Tô de volta, galera! Você conseguiu! Ele voltou! Encontra a gente na mesa, se for ficar. Viu? Eu disse que a chave ia trazer ele de volta. Porque tocou nela com um martelo? Magia enânica nunca faz sentido. Né? Teve uma vez que a Lunda me fez um peitoral com latidos de cachorro. Você voltou? Tô até hoje sem entender nada. Eu tô bem. Só espero que essa coisa valha a pena. Você pegou ela? O que ela te mostrou? Eu não cheguei a usar. Eles descobriram sobre o Rendon. Aí eu tive que fugir. Mas pelo menos o Odin também não pode usar. Mas... Se você não recebeu respostas da máscara... Você só roubou o maior tesouro do Odin. Logo depois do seu pai matar o aliado mais leal dele. Nenhum de nós está a salvo. Nem aqui. Então não temos escolha. Vamos achar o Suort, tocar aquela horn e fazer o Odin pagar. Agora. Você queimaria todas as almas de Asgard e chamaria de autodefesa? Ele já deu algum plano ou fica só criticando dos outros? O plano óbvio está bem debaixo do seu nariz. A gente não precisa do Odin pra usar isso. Dá pra entrarmos em Asgard e fazermos sozinhos, bem na cara dele. A gente descobre o necessário para acabar com a profecia de guerra. Só que, desculpa, você não tem como entrar em Asgard. Eles estão com a trompa grande, né? Então espera que entrem de fininho em Asgard, soprando uma trompa que é ouvida em todos os reinos? Eu espero que você se dane, isso sim. Por favor, só pensem nisso. Essa máscara, as respostas fáceis que esse item promete. O que eu sei é que esses atalhos têm um preço. Atreus, você a carregou. O que acha? É uma chance. Ou a gente vai ter uma coisa que o Odin quer, ou então, se ela nos der as respostas, vamos traçar nosso próprio caminho. E ninguém vai morrer. Pum! Agora só temos que ir para Asgard. Eu sei que sou um fardo. E que quiseram saber por que me tiraram daquele buraco. Eu também quis. Mas está claro agora. É para isso que precisam de mim. Esse será o meu propósito. Vou pegar minha lança. Uma última vez e... Eu vou levar vocês para Asgard. Licencinha. Se você sabe ir para Asgard, por que é que você não deu a ideia antes, hein, porra? Essa... É uma boa pergunta, cara. Você escondeu o Asgard. Você teria feito a gente morrer. E o Loki tinha que descobrir o destino dele ainda. E é isso. O resultado é esse. Se nós entrarmos, eu vou atrás do Odin. Não vou impedi-lo. Faremos as duas coisas. Muito bom, cara. Se a máscara não der uma saída, a gente ainda vai ter uma vantagem. Para mim, está bom. Então vamos. E rápido. Antes que ele nos veja. Ele odeia surpresas. Espera um pouco aí, ô arrumadinho. Agora eu quero saber mais sobre esse... caminho para Asgard que você conhece. Fala aí. É antigo. Não dá para chegar lá daqui. De onde, então? Eu vou pegar minhas coisas e te mostro. Você não tem coisas. E aonde vai com essa máscara? Brock! Isso pertence ao garoto. Ele mereceu. Você só fez uma sopa de terra mais ou menos. Brock, está tudo bem. Não está, não. Não está certo. Nada está fazendo sentido aqui, caramba. Tipo, por qual razão ele fica te chamando de Loki? Você sabe que não é o nome dele? Ae! Estou falando com você! Não chame! Calma a boca! Brock! Justo agora? Largue o garoto e me enfrente! É só seu irmão dar a máscara e temos um agora. Freia! Se ele morrer... Não, não. Não era parte do plano. Mas se ele morrer, vira compensação pelo Randall. E quer saber? Vão sair ganhando. O meu plano é matar você? É bom estar com você de novo. Freia! Por favor! Não dá para estar em dois lugares, Freak. Ei! Nada de se mexerem. Melhor ficarem quietos. Me arrependo de muitas coisas. Matar você não seria uma delas. Solta ele! Eu estou no comando, aqui! Me dá a máscara. Agora! Me dá a máscara! Que pena, menino. Vai ter guerra, afinal. Por favor, você tem que salvar ele. Por favor, ele não pode. Você não pode. Talvez se eu voltar para o lago... Já chega. Eu sei o que você fez. E perdoe você. Mas você tem que parar. Esquece isso sempre. Troque. Esse tempo todo... Então... O que a gente faz? Agora? Vamos matar o Odin. E qualquer um que tentar impedir. Atreus. Venha. Que? Pra onde? Não importa. Não importa. Aonde vai? Já chega. Você não pode fugir, Kratos. Somente nós podemos parar o Odin. Você precisa ficar! Pai, pra onde a gente vai? Pra casa. Pai, a gente pode... Eu... Eu quero caçar. Vou com você. Estamos com você, Atreus. O que nós vamos alcançar? Servo. Pra que direção, rapaz? Siga... O rastro dos servos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer falar sobre o que aconteceu? Acho que ouvi alguma coisa. Por aqui. Ele só quer ficar quieto. Rastros. Aqui. Levam pra lá. Atreus, a violência nos transforma. Você não é fraco por sentir os efeitos dela. Todas elas estão sentindo. Esse é o caminho certo. Tem galhos quebrados ali. Vamos. Eu não paro de ver a faca, o broque, a cara do Singri. Filho. Tali. 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 Fogo pra cima. Foco na precisão. Que foi? Agora ele vai correr. E nós também. Eu... não entendi. Quando o animal está ferido, ele tem que parar o sangramento. Se não morre, a gente se feriu. E isso... Isso é uma distração. É culpa minha. Não. Vamos achar o símbolo. Eu tenho uma ideia de onde ele pode ter ido. Não. 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 Eu tenho que pensar no que vou dizer para ele. É claro. Pra onde eu olho, eu lembro dos meus erros. Nossas ações têm consequências. Ter que lembrar delas não é uma punição. Mas parece. Se eu tivesse... Enxergado a farsa que enganou todos nós, parado um ataque imprevisível, não tinha solução a Deus. Seu pai tem razão. Tem coisas que nem os deuses podem controlar. Esvanna! Espeque! Vamos! A gente usa o trenó quando quiser. A gente usa o trenó quando quiser. O templo de Tyr. É pra lá que a gente vai. Mimir, tem como a gente trazer o Brock de volta? O Sindri fez isso uma vez. Talvez tenha um jeito de fazer de novo. Infelizmente, não é possível. Quando uma alma como a do Brock, sem a fúgia, a direção deixa a sua forma corpórea. Ela não consegue chegar ao Lago das Almas. Ele não só morreu, negaram pós-vida a ele. Não há nada pra trazê-lo de volta. Ele se foi mesmo. Atreus, eu juro. Se pudéssemos fazer alguma coisa, faríamos. Eu sei. Foi idiotice minha ter esperança. Sinto falta de quando o Lago tinha água. Eu queria pegar um barco e navegar pra longe daqui. De tudo. Você não pode se afastar dos seus erros. É impossível esquecer. Eu já tentei. É. Eles te seguem pra onde quer que você vá, Carinha. Se é pra navegar, que seja pra chegar a um lugar. O elevador no fim da ponte ainda deve funcionar. Podemos ir pro templo com ele. Cara, agora não é hora de explorar. É. É. É... É. 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 Atreus, como você sabe que o Zindri vai vir? É onde ele e o Broc se reencontraram. Reforjar o que quebrou, ele vai vir. Cendri? Cendri, eu... Eu sinto muito. Não. Eu não quero ouvir. Não sabe o que é sentir muito. A gente vai fazer o Odin pagar por isso. O mesmo Odin que você convidou pra minha casa? Todos fomos enganados. Mas... Alguns de nós foram mais enganados do que outros. Não é? Eu dei tudo a vocês. Minhas habilidades. Minha amizade. Minha casa. Meus segredos. Meus tesouros. E vocês pegavam tudo. E agora o que eu tenho? Nem a minha família. Você sente muito? Isso não muda nada, cara. Eu? O que a gente faz? A gente? Não tem a gente. Só vocês. Não importa o custo. O que podem fazer... É sair da minha frente! Vem, Atreus. Vamos deixá-lo. Eu respeito a sua dor. Eu... Achei que a gente era a família dele também. A gente era. A gente era. Não tem. A gente era lá. Não. Eu... 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 Não tem como resolver isso, né? Não. Mas eu vou me sentir melhor quando fizermos justiça com o Odin. Justiça? Não é isso que queremos. É vingança. Cada caminho que eu trilho leva até a vingança. Talvez só tenha nos sobrado isso. Temos que voltar até a freia. Quando a gente voltar, a gente vai mesmo pra guerra. Sim. Chegou a isso. Quando a gente tava em Svartalfheim procurando o Tyr, não era isso que eu queria. O que eu pensava. Não se era pra perder o Broc. A gente sabe, Adreus. A gente sabe. Olha, os remadores. Ah, sim. Os guerreiros que velejavam pelo reino e seus dracarys em busca de novas terras pra conquistar. A gente tirou tudo do Sindri. Não se deixe levar pelo que foi dito no luto, Adreus. Mesmo que pareça justo. Eu sei que a gente tem que ir ver a freia. Mas eu queria ficar aqui, em Midgard. Só um pouquinho. É. Se aventurar um pouco pra tirar as preocupações da cabeça. A gente tem certeza de que a freia vai estar na casa. Imagino que sim. A porta secreta do Odin também era a saída dele. Sem o maldito corvo escondido no armário das vassouras, a casa estará segura. E não vai recusar aliados para a vingança dela. Isso. Agora a vingança é toda nossa. E chega de falso Tyr para nos confundir. Ah, como ele zombou do desejo do Tyr por paz. E do meu.